E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o vídeo de hoje tá espetacular É uma das paradas que vocês mais curtem no jogo, tá? E o que eu mais curto também é onde a gente consegue aumentar o nosso arsenal, beleza? Abrindo os vários caixotes, só que hoje é especial porque hoje vai ter isso aqui pra vocês, ó galera, ó Mostrar pra vocês aí, ó, vai ter disquete, vai ter disquete, vamos com tudo aí, ó Toma o sujo aqui, ó, opa, travou aqui meu joguinho, travou aqui meu joguinho Vamos ver aqui, ó, a conexão com o servidor caiu, tá? Tá acontecendo isso direto Vamos ver, vamos ver se voltou, voltou, ah moleque, voltou aqui, ó Isso vira e mexe acontece, não sei se é da minha internet, se é do Last Day, beleza? Mas vamos lá, galera, brota o like nesse vídeo, arrebenta porque esse vídeo vai ser top, beleza? Conto muito com o apoio de vocês aí e vamos que vamos, tá? Vamos que vamos que a parada aqui vai ficar insana, vamos botar essas, essa paragem aqui pra fazer aqui Vamos lá, rapidão lá, que vai demorar, senão vai demorar o vídeo aqui, eu quero fazer o vídeo rápido pra vocês, beleza? Vamos pegar a nossa motoca aqui, eu não fiz a invasão, galera, não fiz a invasão Mas vamos que vamos que a gente vai abrir aquelas paradas ali, beleza? Um corpinho caído no chão, eu tenho que agitar a parada da moto, cara, pra moto poder Tem até aquela paragem pra gente colocar ali que eu não sei como é que serve aquele projeto ali que eu consegui Entendeu? Eu consegui um projeto ali, mas eu já tenho ele, então ele tá duplicado Vou lá também no bunker lá e ver como é que funciona, beleza? Vamos colocar aqui um correr aqui e vamos que vamos, tá? Eu tenho que ver como é que eu desbloqueio também a parada gelada lá, mano, pra gente poder invadir a floresta gelada Porque é bloqueada aqui pra gente, cara, eu não sabia, tá? Não sabia, olha que, pô, a gente não sabe tudo, né? Tem vários YouTube que traz vídeo pra vocês, mas às vezes a gente não sabe tudo Vocês até sabem mais do que a gente, beleza? Se vocês tiverem vídeo de dicas aí, pode mandar mensagem aí no meu e-mail que tá aí Ou também manda uma postagem no meu grupo do Facebook lá que eu vou estar assistindo, tá? Se mandar no individual eu não consigo porque minha conta tá bugada, beleza? Tá bugada, ó galera, esqueci, ó Ah, tem que trazer o cachorro pra fazer essa parada aqui, cara Prometi pra vocês que eu ia fazer essa parada aqui e ver como é que funciona, mas eu não fiz, cara Esqueci mesmo, tô com a cabeça a mil, vamos lá, 43, 108 43, 108, beleza? Vamos ver se vem coisa boa aqui pra gente aqui que vai ser carne de pescoço mesmo Vamos colocar um abrir aqui, vou matar logo aquele zumbi que tem ali Que a gente tá com essa faquinha aqui já meio que trefe, né? E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos que... Eu quero conseguir itens bons, não quero nada de peça de moto, tá? Se vier no futuro, quem sabe a gente vai poder conseguir trocar, né? Aí pode ser que seja uma boa também Vamos ver o que vem nesse cachote aqui, tá? Vamos ver o que vem aqui nesse cachote Vamos matar logo esse gordão daqui, ó, vou explodir ele aqui Vou sapecar e vou arrancar o cucurucu dele Vou arrancar o cucurucu dele, beleza? Essa latinha aqui de cerveja aqui tá aqui, beleza? Vamos pegar logo esse candando aqui por trás aqui, cara Vamos arrancar o cucurucu dele aqui Pra gente poder ficar livre aqui de boa, beleza? E vamos lá, já arrancamos, ó, ó, ó Ah, moleque, arrancamos Cartãozinho verde, beleza, show Vamos ver aqui esse gordão aqui, se esse gordão vai ver a gente Não vai ver a gente, ó Show Show, vem, vem aqui pra meiuca, aqui pra nego ver Eu triturando o seu cucurucu, ó, agora, agora Ah, moleque Bica, 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 bica Não deu, galera, não deu pra bicar, beleza Vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui, ó, acho que é aqui Tem a parada dos projetos aqui, ó Vamos colocar essa parada aqui, ó Vamos ver Opa, 50%? Se eu conseguir mais uma Eu troco essa parada aqui por um novo projeto Hum, agora entendi legal Entendi legal como é que funciona essa parada aí, beleza Show de bola Vamos botar aqui a parada do disquete aqui Já pra gente se livrar dele Beleza E puxar a coordenada aí, show Completou a coordenada Tomara que esteja ali pertinho da gente, né Tomara que esteja ali pertinho da gente Já vamos pegar logo aqui, ó Matar esse zumbi todinho aqui Show Se eu tivesse aqueles caixotes todos Tô juntando, tô juntando Quero fazer uma gameplay aí Opa, já arrancamos o cucurucu dele Esqueci, né Vamos lá, vamos lá Arranco o cucurucu desse outro otário aqui Depois a gente Tomara que venha coisa boa, né Beleza, esse aqui não arranquei o cucurucu não Mas esse aqui a gente arranca Ah, moleque Caraca, tu viu isso? O braço dele jogou a... A cabeça Caraca E a Kifi tá arrebentando Cara, a Kifi só tá faltando Um multiplayer nesse jogo, cara Só o multiplayer Kifi, cai pra dentro Kifi, pelo amor de Deus Mas vamos lá, galera Vamos lá, vamos ver se tem coisa boa aí Beleza, brota o like de vocês aí Opa, uma chavinha Essa chavinha aqui é importantíssimo, cara Importantíssimo mesmo Junta essa chave Que senão vocês vão sofrer, tá Beleza, ó Pega aí Cupom verde Show de bola Não vou pegar essas outras paradas, né, cara Não vou pegar mesmo essas outras paradas aqui Vambora Vamos colocar aqui Show de bola Eu vou... Eu vou limpar a coordenada todinha, tá Porque eu preciso de XP Eu quero ficar full logo Tô nível 96, tá E vamos lá, galera É agora, é agora Tomara que venha a arma de fuga Ó, ó, ó Tá bom, tá bom, tá bom Veio... Veio... Cara, vamos comer essa parada aqui Um, dois, três Vamos jogar a carne seca pra cá Joga essa pra cá Beleza Vamos trocar aqui pela pá Vamos deixar o facão aqui Isso aqui eu vou pegar Isso aqui eu vou pegar Isso aqui é bom, né Mas a gente... Ah, não Vamos deixar essa roupa aqui Vamos deixar essa aqui A gente pega Beleza Que a gente vai trocando, né Pra não ir com a roupa Essa daqui é melhor Então vamos pegar esse chapéu aqui Não O chapéu tá igual Beleza, galera O chapéu tá igual Eu não vou... Eu não vou levar nada Que eu não vou usar, tá Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Beleza Guidon Vocês estão de brincadeira comigo O guidon da moto, galera Olha isso O guidon da moto, cara Que isso Uh, moleque Laser vermelho Projeto de modificação comum Cara Show de bola Vamos usar ele logo aqui, ó Usamos ele Caraca, moleque Eu quero... Quero agitar essa parada Olha isso aqui O guidon, galera O guidon Caraca, eu tô abrindo os caixotes aqui Fih, tá me ajudando demais Vamos ver agora Vamos ver agora Uh... Juro que eu pensei que ia E havia outra peça de moto aqui Aí era... Caraca, essa parada aqui A gente precisa muito Olha isso, cara Cara, show de bola Show de bola Arrebentou agora O nosso... 19 aqui Beleza Ah, essa chavinha aqui Eu vou deixar aqui, ó Vou deixar aqui, beleza Show A pau Vou levar Porque a nossa faca já tá acabando Beleza Então agora que a gente vai partir aqui Vamos partir pra coordenada aqui Que a gente tá perdendo muito tempo, tá? Vamos direto pra coordenada aqui Toma um cafacinho ali Vou zerar aquela faca ali Pra gente poder poupar, né, cara? Poder poupar Caraca Que top, malandro Que top Outro guidon Quem sabe um dia Vem um modo cooperativo A gente vai poder dividir as paradas aí, galera Aí vai ser top demais Top demais Então, rapaziada Eu tô com a minha conta principal sim, tá? Eu que não tô jogando com ela, hein? Então vocês relaxam aí de boa Pode ficar tranquilo Suave na nave, tá? Pode ficar tranquilo Que a parada aqui vai ser insana Vamos botar essa parada aqui Show de bola Vamos lá Vamos botar um dirigir aqui Eu tenho que pintar a nossa moto também, né? E agora vamos na coordenada Que tem certeza que vai vir coisa boa pra gente, tá? Chegamos aqui Vamos botar um entrar, galera Vamos botar um entrar aqui na coordenada aqui Pra gente poder sapecar o zumbi E ficar feliz, né? Ficar feliz Será que quando vai vir essa atualização aí, galera? Diz pra mim Quando que vem a atualização pra gente Que não chega nunca Vamos invadir aqui pra agressividade, cara Vamos matar logo esse zumbi aqui, ó Que eu já quero matar todos eles Que eu vou O que que acontece que eu vou fazer aqui? Eu vou Ih, quebrou Quebrou, quebrou Show de bola Pega Esse cano aqui Show Ele tira 31 de dano Beleza Show Vamos lá Sapeca ele Tirou 15 Safado Nem levanta Nem levanta Pra poder ficar esperto Será que vai ser uma infectada? A infectada não dá pra pegar, né? Tomara que não seja infectada, cara Beleza Show Cara, os zumbis tão tudo ali, mané Os zumbis tão tudo ali, ó Querendo sufocar a gente, cara Olha isso Pega ele Show Caraca, não sabia que arrancava a cabeça, não O gordão já viu a gente, cara Brincadeira não, hein Brincadeira não Show Boa, 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 boa Não deu Três Três sem bater na gente, cara Porque essa parada aqui é rápida, né? Aí tem isso, né? Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, não é infectada Isso é bom pra gente, tá? Isso é bom Beleza Sapeca esse otário aí Tá bonito Tá bonito Vamos lá, ó Galera Ó, olha o que eu vou fazer aqui, ó Não tem um cachorro Não sei se a Kefi mudou, tá? Mas eu acredito que não Você sai do mapa Volta pro mapa Tem que tomar cuidado aí Você que é iniciante aí Foi a primeira vez aí na caixa Da coordenada aí Às vezes você deixa de pegar os cachorros de bobeira, hein? Tá? Vamos lá Vamos Pegar aqui Vamos fechar aqui E vamos entrar de novo aqui Não sei se mudou Mas antes era assim Você entrava e saía E vinha o cachorro aqui na caixa Da coordenada, tá? Mas vamos lá Vamos lá Que a parada aqui é insana Beleza? Vamos ver se a gente consegue Pegar uma paradinha aqui Legal aqui Beleza? Já matamos todo mundo Vamos direto lá pro meiuca lá Olha lá Tá vendo ali? O cachorrinho, galera Ó O cachorrinho Ó Pega ele ali É o macho Show de bola Beleza? Agora vamos abrir a nossa caixa infectada aqui Pra gente ver se tem coisa boa aqui, galera Ha, ha, ha Moleque Tem que vir C4 Vem C4 pro papai Vem 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 Uh 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 Olha isso, cara Essa plaquinha aqui é top Essa chavinha aqui é top Isso aqui é top demais Beleza? Isso aqui também é bom Isso aqui, meu Deus do céu Motor, circuito Olha isso Cutelo Punho reforçado Proteja Vamos ler Beleza Vamos botar ela pra usar logo aqui Ó Vamos pegar o C4 aqui Vamos pegar a M16 Ih, moleque Aí ficou bonito Isso aqui a gente joga na moto Pega isso aqui Pega isso aqui Essa parada aí a gente deixa, tá? Essa parada aí a gente deixa Agora vamos lá na moto lá Tem a parada que a gente pegou do gordão Que eu vou jogar fora, né? Pegamos uma parada aqui Que eu vou jogar fora Corda Eu não quero corda, cara Na moral Eu não quero corda Combustínio joga pra cá Beleza? Vamos jogar a arma pra cá Vamos jogar o circuito pra cá Show de bola Tá bonito aqui, ó Tá bonito Vamos voltar lá Vamos ver que a gente deixa lá Pra gente poder ir pra casa E depois voltar, tá? Vamos em casa e a gente volta Tá na verdade Isso aí, tá perto de casa, né? Pega isso aqui A tinta Pega a roupa, ó Show de bola Vamos deixar Ih, vamos deixar essa parada aqui Vamos pegar a roupa Vamos deixar essa aqui Ah, já peguei a roupa toda, né? Vamos pegar essa parada aqui O resto a gente deixa aqui E daqui a pouco a gente volta, tá? A gente volta aqui, valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, galera Um abração Fui Tchau Tchau Tchau